Nós estamos aqui no cemitério Parque Tarumã, onde a família da Pâmela Micaele dá o último adeus aqui a ela. E segundo informações de familiares, essa moça aqui de 31 anos, que deixa um filho de 8 meses, foi vítima de negligência médica dentro do Hospital Rio Negro da Rede Apivida. Nós estamos acompanhando agora aqui o funeral da Pâmela Micaele e daqui nós vamos nos deslocar até o Hospital Rio Negro, junto com a família, onde familiares e amigos vão fazer um manifesto lá pedindo justiça aqui pela vida da Pâmela Micaele, que acabou falecendo aí, segundo familiares, depois de negligência médica cometida aí pelo Plano de Saúde Apivida, lá por médicos do Hospital Rio Negro da Rede Apivida. Nós vamos acompanhar tudo isso agora. Nós estamos aqui, infelizmente, tiraram a vida da minha filha. Ela foi assassinada por negligência médica na clínica Apivida, no pronto-socorro Apivida, da Avenida Tapajós. Está aqui a família, os amigos na Avenida Japurá, certo? Uma correção na Avenida Japurá. E a gente está pedindo justiça pela vida da minha sobrinha, que ela foi morta, assassinada por negligência médica, por falta de atendimento. Tiraram a vida da minha sobrinha. A gente pede ajuda do poder público, da Secretaria de Saúde, de quem lá quer que seja. Mas, por favor, nos dê uma resposta. Nós precisamos de uma resposta, porque a minha sobrinha foi assassinada por uma negligência médica. Eu não desejo para nenhuma mãe passar, mas por isso, por isso eu peço justiça. Para nenhuma mãe estar como eu aqui. O meu coração está sangrando. A minha alma também. A minha alma está sangrando. Me ajudem a fazer justiça. Esse Paulo Henrique, esse Paulo Henrique, não, médico que não ajuda ninguém. Ele só fez matar a minha filha. Ele ajudou a matar ela. Aquela diretora Sheila. Pegou na minha cara, ficou fazendo desenho, mais desenho. Dizendo que a minha filha ia sair curada de lá. Esse tal de Davi, ele é um safado. É um outro diretor, velho safado. Fui atrás dele um dia antes, ele ficou de 10 minutos. Não apareceu. Só apareceram eles lá, me chamaram para ir lá, porque eu fiz um barraco lá. Me ajudem. Me ajudem por justiça. Me ajudem. Não deixam esse caso ficar impune. E nem um outro, outros que tenham. Não deixem mais acontecer nenhum. Por favor. Eu clamo por justiça, pela minha filha. Nós estamos agora aqui em frente ao Hospital Rio Negro, da Rede Apivida, onde familiares da Pâmela Micaela fazem um protesto agora, nesse momento, com relação à negligência médica, que segundo eles, agravou o quadro de saúde da paciente que ficou internada aqui uma semana no Hospital Rio Negro, aqui da Rede Apivida. Nesse momento, os familiares fazem um protesto agora aqui e nós vamos acompanhar. Vamos tentar agora conversar aqui com a assessoria, ou então com a direção do hospital, para ter uma resposta aqui deles com relação a esse caso. Vamos tentar falar aqui na recepção. Opa, com licença. Boa tarde. Tem alguém da assessoria de comunicação que possa falar com a gente agora aqui, ou a direção do hospital? Tem como você pedir para ela vir dar uma palavrinha com a gente aqui? Pessoal, não tem autorização para me dizer que vocês já... Você é quem? A gestão, a direção está aqui em cima... Você é quem? Você é quem? Você é quem? Agora uma moça veio aqui conversar com a gente aqui. Ela acabou saindo ali e não se identificou com quem era. Nós estamos aguardando. Esse Paulo Henrique, ele é um merda, porque é um cara super arrogante. O meu avô entrou aqui há um mês por infarto, teve três infartos, sendo acompanhado por esse Paulo Henrique. O meu avô tossindo depois da cirurgia de Ponte de Safena, com o peito aberto na cama, ele ia lá dizendo que a tosse não era o maior dos problemas, dizendo que ele estava super bem assistido. Esse Davi, que é gerente de enfermagem, não sei o que, nunca aparece. Deu o número, super solista. Ele disse, ah não, a gente vai ajudar, vamos marcar uma reunião com a Shirley, que é RT, nunca marcou reunião. O Davi não responde minhas mesmas mensagens. O Paulo Henrique é um arrogante e o meu avô está lá em cima na UTI, praticamente esperando só o momento, mas é assim, esse hospital, ele só quer resolver as coisas depois que morre. Enquanto está vivo, não quer responder, entendeu? Então você falou os três nomes responsáveis. O doutor Paulo Henrique é um arrogante, que não faz nada. Davi, lá da gerência e essa Shirley, que nunca nem aparece nesse hospital aqui. Esse hospital está matando os pacientes. Esse hospital está matando os pacientes. Qual é o seu nome? Lucas. Lucas. Eu me compadeço pela dor da família, sem querer, assim, eu estava aqui acompanhando, estou esperando a hora da visita, que minha mãe está lá em cima, a filha dele. Vejo essa manifestação e aí ela fala os três nomes que estão massacrando a nossa família, massacrando o meu avô, que é doutor Paulo Henrique, Shirley, que é a RT do seu hospital e esse Davi, que nunca nem aparece, nem responde a mensagem. São três pessoas irresponsáveis que estão coordenando esse hospital aqui e muitas das pessoas que estão aqui hoje na UTI foi por causa de negligência, negligência. Eu tenho fotos aqui que comprovam que o meu avô com peito sangrando numa enfermaria, era para estar na UTI, numa enfermaria com peito sangrando durante dois dias, saindo pelo curativo e nunca vão lá, nunca falam o resultado dos ombros, o médico nunca aparece, os doutores a gente nunca vê. É isso, a Pivida está assim, então os órgãos competentes, o governador, seu prefeito, façam alguma coisa com esse hospital, está horrível. Então é isso, complementando, esse aqui é um de centenas e milhares que sofrem nas mãos desse plano de saúde, que só faz descaso com a nossa vida humana, então é preciso o secretário de saúde, pelo amor de Deus, eu estou lhe pedindo, eu estou lhe implorando para que o senhor acione essa direção desse açougue, para que dê uma resposta para nós para que esse problema não venha nunca mais a acontecer. A gente está com alguém aqui, acho que é da direção, a senhora responde pelo hospital aqui? Não, eu sou da Pivida e vim aqui para receber os familiares. Agora, depois dela morrer, mas tudo bem, fale. Não, senhor. É assim, foi assim. A gente acabou de enterrar ela tem uma hora. Uma hora. O bebezinho dela está ali, ali fora. Deixa ela falar. Pode falar, por favor. Eu vim de receber. Agora? Não. Depois dela morrer, mas tudo bem, mas fale. Senhor. Nós estamos aqui, tá? Essa é a nossa missão de cuidar. A gente entende. Não, não é não. Eu entendo, senhor. Não, não, não. Mas tá bom. Eu estou à sua disposição, tá? Agora? E por que que não foi feito antes de um atendimento da direção para nós? Por que que, só um minutinho, porque que o cirurgião passou mais de uma semana para atender a gente? Eu estou vindo, eu estou vindo direto para receber. Eu sou da parte administrativa. Depois que a minha filha de 31 anos faleceu. Não é o seu nome, para começar. Não é o seu nome? Não é o seu nome, não é o seu nome, não é o seu nome. Não é o seu nome, não é o seu nome, não é o seu nome, não é o seu nome. A senhora responde. Eu sou a regional administrativa. Acabei de chegar, vim direto por esse caso. Vim direto aqui para dar o apoio para vocês. Outra reclamação que a gente está recebendo aqui é da superlotação aqui na demora do atendimento. Por que está acontecendo? Demora ou não demora, pessoal? Demora ou não? Eu vou... Nós temos o outro PS, temos cadeira, está aqui. Fala aí, gente, por favor. Por favor, eu vou pedir que vocês... Por favor, eu estou a descoço. Não, eu também pedi por favor. Só uma pergunta aqui na frente da imprensa. O padrão de vocês só é receber a família e os amigos depois que morrem? Não, senhor. Mas é isso que acontece. Eu chamei por assim há duas semanas. Eu sei, a verdade. A verdade é contada. Olha, está aqui um fato real. Tem alguma orientação em relação ao doutor Paulo Henrique, Davi? Cadê ele? Cadê ele? Porque assim, o doutor super omisso, um cara super arrogante que não consegue olhar no fôlei. Nós estamos à disposição para atendê-los. Por onde? Por onde? Eu nunca vi nada. Eu acabei de chegar, vim direto a atender. Nós agradecemos a gente aqui, a gente espera uma resposta imediata. Eu vou pedir com respeito a todos os pacientes e vocês. Nós vamos aguardar aqui do lado de fora uma nota, então, ou então que vocês conversem com a gente em outro ambiente, tá bom? Você foi obrigado, porque vocês não procuraram, Angelo. Eu sou o tio da família. Eu procurei eles. Nós fomos obrigados. Eu vou fazer um barraco lá em cima. Eles me chamaram. E esse veio para outras pessoas que foram morreram. Morreu. Eu chamei o Paulo Henrique várias vezes lá. Ele não me ajudou. E o senhor falou. Cadê? Cadê? Cadê a senhora? A senhora é mãe? Me diga. A senhora nunca perdeu um. Perdi. Perdi minha mãe. Mas desse jeito. Não, eu estou aqui. Eu vou lhe pedir. Não, não. Foi aqui? Eu vou lhe pedir. Eu estou aqui. Eu vou lhe pedir. Eu estou aqui à disposição de vocês e a gente vai. Eu entendo. A gente quer uma resposta. Eu não vou. O laudo que foi dado é inisificante. Sim. É uma justificativa. Nós vamos ter toda uma equipe médica. Qual é o prazo? Que a senhora dá um prazo para a nossa família? Não, vocês podem. Aqui há 24 horas a gente senta e passa todo o laudo com a pessoa técnica. É importante. É só saber que nós também vamos tomar uma providência. Não, tudo bem. Não, não estamos com isso não. Mas assim, por favor, eu estou lhe pedindo. Não, eu estou aqui. Eu posso fazer o pedido? A minha sobrinha, ela já foi, 31 anos, deixou um bebezinho amamentando por negligência médica. Então, eu tenho certeza, eu creio em Deus, que não vai vir outra Pamela. Então, é pedido da comunidade, eu vou aproveitar, evita, faz o possível, troca de nome, troca de médico. Vamos fazer o impossível, o senhor pode ter certeza. Não mete hoje, vá lá, veja, caso, procurado, tenho certeza que deve ter gente aí sofrendo que nem a gente. Vai lá ver meu amor, vai lá ver meu amor. Cheguei e vou passar. Você pode ter certeza. Isso aqui é uma clínica, que tudo é um ser humano. Você pode ter certeza que a gente vai trabalhar para isso, nada justifica. Tente me convencer. Eu, por que ela não foi assistida? Eu não vou lhe convencer. Por que não apareceu? Cadê? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aí, dona Chile. Dona Sheila, o hospital Rio Negro, não, o hospital Rio Negro, tudo bem. Ele tá aqui, ele tá aqui. Nós temos cirurgião. Tem um aqui agora? Não. Tá, deixa eu lhe falar aqui, ó, deixa eu lhe falar aqui, ó. A Pamela entrou dia domingo, hoje, tem uma semana. Uma vez por dia. Peraí, ela tava aqui dentro. Não, eu vou, eu vou, responda só a minha pergunta, só a minha pergunta. Ela tava aqui desde domingo, domingo, hoje tem uma semana. E ela tá dizendo que tem cirurgião e até hoje ele não apareceu. A Pamela morreu sexta-feira de manhã. A gente ficou igual os cachorros jogados lá atrás no necrotério, que nem banco tinha. A mãe dela tava jogada lá no chão. A senhora pode informar por que a cirurgia não foi realizada? Eu não sou médica, nós vamos ter uma equipe médica. Eu não tenho essa habilidade técnica pra responder. O que eu posso dizer é que eu estou aqui pra colher... Segundo informações da família, contrariam as informações que a senhora tá passando aqui, que tem cirurgião 24 horas. Não, mas eu sou gestora em... Eu fui uma semana chamando por esse homem. Nós temos cirurgião. Não tem, não tem, não tem. Puxa as câmeras. Aqui, ó. Aqui o cara também não tem, cara. Não tem, não tem. O povo tá pedindo o fechamento desse carniceiro que tem aqui. Por favor, a gente tá aclamando por justiça. Ó, governador, levante aí de opção, tá no seu celularzinho aí, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui e dá uma palavra pra nossa família. A gente vai cobrar a secretária de segurança, a secretária de saúde, perdoe a doença. Por favor. Dona Sheila, vocês poderiam... Como é que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma nota pra... A gente vai responder. Nós estamos à disposição da família, tá? Por favor. Obrigado. A gente entende. Entende ao caralho. E aí, até pra medicar, e aí, dona senhora de verde, até pra medicar, a gente tem que tá pedindo, ei, fulano, ei, técnico, ei, acabou o soro, tem que trocar, ei, tá aqui, tem alguém aí? Porque acabou a medicação, tá na hora. A gente tem que tá atrás até dos técnicos aí. Se nos técnicos já tem esse todo descaso, imagina com esse cirurgião aí, fantasma. Olha, clima tenso aqui na urgência aqui do hospital Rio Negro, da Rede Apivida, os familiares da Pâmela aqui fazendo esse protesto e pedindo explicações aí com relação a essa questão da cirurgia que não foi realizada na Pâmela e que culminou aí com o falecimento dela na madrugada de sexta-feira. Nós continuamos aqui e vamos acompanhar esse caso pra trazer todas as informações pra vocês. notícia, 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 notícia Obrigado.